Olá, apresento o livro Desenvolvendo Projetos no Energia para o MSP-430 Vol. 2. O objetivo dessa obra é apresentar como programar o MSP-430 usando para isso a ferramenta Energia. Vamos ver o que é abordado nesse volume, que é o volume 2, lembrando que há outros volumes onde em cada um deles é abordado um tema diferente. Bom, nessa obra, no volume 2, são uma série de experimentos que são abordados. Temos aqui medição de pH, temos o sciloscópio desse milímetro, célula de carga, PGA, comunicação Wi-Fi, temos fonte de tensão, medição de temperatura com NTC, dentre outros, ao todo, é um livro de quase 450 páginas que aborda diversas experiências usando a ferramenta Energia para programar o MSP-430. Então fica essa dica, é interessante observar o que é abordado nos outros volumes dessa série de livros. Você encontra esse livro a venda no site do Amazon, no formato digital e no Clube de Autores, no formato impresso. Na descrição do vídeo há o link para todos os interessados. Agradeção a todos, um abraço e até mais.